Difícil ver essas imagens e não associá-las imediatamente à poluição. E podemos dizer que parte da cidade vive em situação de calamidade quando o assunto é a precariedade atmosférica aqui, na região do Distrito Industrial de São Luís. De acordo com um levantamento mais recente, realizado há três anos pela Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, a capital maranhense emitiu quase 50 mil toneladas de poluentes. A título de comparação, Cubatão, que já foi a cidade mais poluída do Brasil, emitiu no mesmo período quatro vezes menos poluentes. Daí o título do estudo, que traz outros números impactantes. Enquanto a cidade paulista conseguiu reduzir a emissão de poluentes em 84%, a capital maranhense viu esse indicador subir para 64%. Isso fez com que São Luís ultrapassasse os limites legais de poluentes em três dos cinco padrões analisados. Partículas totais em suspensão, partículas inaláveis e óxido de nitrogênio. O inventário de emissões atmosféricas mostra a concentração desses poluentes na área conhecida como Distrito Industrial, onde estão instaladas as empresas mineradoras de geração de energia elétrica, como a termoelétrica, que realiza a queima do carvão mineral e as atividades portuárias. E como reduzir essa emissão? Além dos estudos em andamento, já há medidas práticas sendo adotadas. O Porto do Itaqui, por exemplo, implantou um sistema inteligente de monitoramento que envolve equipes de vistoria e máquinas implantadas próximas ao berço 100. Os medidores da qualidade do ar disparam sinais de alerta quando se aproximam do nível de segurança. Cada carga tem uma densidade, um peso, um volume. E com base nesse volume a gente trabalha qual o tipo de estrutura que vai ser utilizada para aquela operação e quais ações que vão ter que ser tomadas durante a carga ou descarregamento ou carregamento, para evitar que a gente tenha uma emissão de particulados. Então a gente trabalha nessa fase de pré-planejamento, durante a operação na fiscalização, garantindo que aquelas medidas estejam sendo tomadas. E também, e essa durante a operação a gente faz, tanto com a fiscalização em loco, com a equipe acompanhando, do outro com o monitoramento de câmeras. A Zemap tem 164 câmeras só olhando as nossas operações portuárias. E uma central de comando enorme com funcionários olhando 24 horas, acompanhando o monitoramento. E as equipes em loco, monitorando e observando. E em complemento a esse serviço de monitoramento das equipes, a gente também tem um sistema com estações de monitoramento, que toda vez que atinge um determinado limite, que a gente colocou que é abaixo do limite legal, ele dispara um e-mail para a gente. São essas duas máquinas chamadas de Cardbox, que medem a quantidade de gás carbônico, ozônio, dióxido de enxofre e de nitrogênio, conectados a sensores instalados em diversos pontos. Ela vai monitorar a influência dos particulados dentro da área portuária e a influência que temos na comunidade externa. Por isso que nós elaboramos um estudo de dispersão atmosférica, onde determinou qual seria o melhor ponto onde nós teríamos que localizar essa estação, justamente para nós pegarmos a influência do porto na nossa comunidade externa. Apesar de tudo isso, a intensa atividade industrial na área e a possibilidade de expansão dessa área preocupa. Atualmente, existem nove redes em atividade no distrito que emitem poluentes, mas que têm cláusulas obrigatórias de preservação ambiental que garantem o seu funcionamento. A previsão é que sejam entregues até 2021 os equipamentos para avaliação atmosférica de São Luís por membros do Dizal, que é um grupo de empresários do setor industrial da capital. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente ficaria responsável pelo monitoramento e divulgação dos resultados, mas ainda falta muito para avançar. Então, a gente vai ter um ganho enorme para o monitoramento, para saber o que a gente está respirando. Mas ainda, os dados aqui são bastante incipientes e são feitos apenas por empresas, grandes empresas que têm o licenciamento. O número inexpressivo de equipamentos que medem a qualidade atmosférica e o nível do ar é apontado como um problema. Para Guilherme Zagallo, especialista em Direito Ambiental, e que fez uma profunda análise no levantamento produzido, é possível encontrar soluções para melhorar esses indicadores. Nós temos que ter uma fiscalização mais intensa dos órgãos licenciadores, no caso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o IBAMA. Parte das licenças do nosso Distrito Industrial é concedida pela SEMA e parte pelo IBAMA. Se nós já temos os padrões legais de emissão de poluentes sendo ultrapassados, nós temos que ter, não é uma faculdade, eles não têm essa opção de escolher. Eles têm a obrigação de fiscalizar com mais intensidade cada um dos empreendimentos industriais instalados aqui na nossa cidade.